Oi gente, vamos aqui a semana do dia 22 a 28 de setembro e vamos ver o que o céu nos apronta para essa semana. É primavera, como bradaria, cantaria, timaia. É primavera. O sol ingressa no signo de Libra no dia 22 e inicia, inaugura, anuncia o equinócio da primavera, para nós aqui do hemisfério sul e do outono para o pessoal lá do hemisfério norte. Hora de equilibrar os pratos da balança e achar o tal famoso, difícil, desafiador, ponto do meio. Às vezes tu, às vezes eu. Quem canta isso é Rúlia Iglesias. Hoje eu estou para a música. A semana antecede o eclipse, o dia 2 de outubro. E a lua minguante, que nos acompanha até a próxima lua nova, dá assim, que será o eclipse, dá folga, brecha, tom, a desaceleração propícios para nos esvaziarmos. Essa é a melhor maneira possível de encararmos um eclipse. Equilibrados e esvaziados. Disponibilizados. Sacou o clima? O climão? Vamos lá. Sol em Libra com lua minguante. Uma combinação bem interessante.